Pelas ondas do mar turbulentas viajei Esperança nenhuma por dia eu ter Um dia Cristo ao olhar-me a perecer Deu-me sua mão de poder e me salvou É por isso que canto ao meu Deus com o meu coração Pelo grande perdão que seu Filho me deu E descendo do céu morreu numa cruz Meu Jesus para dar-me assim mais o seu amor Um dia Cristo ao olhar-me a perecer Deu-me sua mão de poder e me salvou Um dia Cristo ao olhar-me a perecer Deu-me sua mão de poder e me salvou Meu amigo que busca ansioso A paz vem a Cristo Jesus E nele acharás Só nesse nome é que a podes buscar Só em Jesus Filho de Deus a encontrarás É por isso que canto ao meu Deus com o meu coração Pelo grande perdão que seu Filho me deu E descendo do céu morreu E descendo do céu morreu numa cruz Meu Jesus para dar-me assim mais do seu amor Um dia Cristo ao olhar-me a perecer Deu-me sua mão de poder e me salvou Um dia Cristo ao olhar-me a perecer Deu-me sua mão de poder e me salvou Um dia Cristo ao olhar-me a perecer Um dia Cristo ao olhar-me a perecer